Salve pessoal, e aí beleza? Esse é um vídeo de dicas que eu vou direto ao ponto, então pega o papel e bora aprender. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é de um comando que coloca no console que faz você pular mais alto. É isso mesmo véi, o comando faz você ficar mais tempo no ar, assim facilitando os pulos. A diferença é bem pequena, mas é notável. O comando vem padrão do Rush como Physic Steps 32, então você tira o 32 e coloca 60, assim facilitando você a fazer vários pulos. E lembrando, que toda vez que você reiniciar o jogo, você precisa colocar o comando de novo no console, então você tira o 32 e coloca 60. Agora que você aprendeu o comando, vou te mostrar alguns pulos necessários pra você se destacar no PVP. Esse pulo nós chamamos de pulo do Trause, é só você vir na ponta dessa rocha e pular, literalmente isso, não tem segredo. Quando você estiver na ponta da rocha, você pula. É isso, basicamente. Ele é um pulo bem chato, eu erro várias vezes, mas é só você treinar que você pega o jeito. Esse pulo fica aqui na central elétrica, um pulo simples que dá acesso à recicladora, e assim, facilitando o counter caso tenha alguém reciclando. No mesmo monumento, você vem aqui nesse redondo quebrado, e lembrando, só dá pra você subir ali caso você tenha roupa de radiação. É só você descer nesse buraco, você vai direto até o final e pega esse pixel. Daqui você pode marcar a caixa de nó quando ela cair na central elétrica. Mas, se você tiver um amigo pra te ajudar, é só você vir nessa posição, dar pé pra ele, e depois, cair aqui. E, voilá. Outro pulo bom é o do pai de comboios no galpão da recicladora. É só você vir nesse cantinho e pular. Bem basicão, né? Pois é. Assim você consegue subir no galpão e matar alguém que esteja reciclando. Passando pro próximo agora, vocês viram agora quando derruba uma árvore e dá pra ouvir dois quadrantes, né? Então, pra você não se espotar tanto quando estiver farmando, é só você esperar a árvore fazer esse rugindo, ó, e ir pra outra. Assim, quando você ver que farmou um tanto bom, derruba todas as árvores ao mesmo tempo. Olha que beleza. Muito fácil, velho. Normalmente, o pessoal troca de posição no barco pra colocar a luz no baú. Mas, se você for o piloto, isso não é necessário. É só você mirar nessa bolinha e acessar o baú. Muito simples, velho. Pô, como que vocês não sabem disso? Bora pra próxima. Esses dias eu descobri isso do armazém e achei bem legal. Você enche esse lá de loot, completa ele todinho, e você consegue passar qualquer coisa pro outro lado. Qualquer coisa. Então, caso você queira passar a luz pro outro lado, dá pra fazer isso tanto dentro ou fora da base. Bem gode, né? Bora pro próximo, então. Agora eu vou mostrar pra vocês como achar stash. Em português é pequena mochila. É, bem estranho, né? Mas ok. Tá, eu vou espelhar alguns stash aqui no chão e vou craftar um martelo pra procurar eles. Craftei o martelo e agora é só ficar batendo no chão. Aonde a batida foi diferente é porque tem stash. Tipo isso, ó. Sem stash. No stash. Certo? Caso você não ache assim, você só precisa de uma planta de construção e madeira. E assim, sair espalhando fundação pro quadrante todo. E esperar o stash subir. Literalmente isso. Quando você coloca uma fundação em cima do stash, ele quebra e sobe. Você não pode construir nada em cima do stash. Se você construir algo em cima do stash, ele vai quebrar e sumir as suas coisas depois de alguns minutos ou horas. Vai depender do que tem dentro do stash, né? É, bem da hora isso, né? Hahaha. Uma dica pra você jogar igual o rato nos pvp é colocar o trás de radiação na hotbar. De longe, vão achar que você é um pelado e caso comece a atirar, você consegue equipar ela em um clique. Eu faço isso direto quando rusho nos pvp. É bem eficiente. Outra dica de rataria é andar pulando na água sem fazer barulho. Basta você terminar um pulo e já pular de novo. Assim você anda pela beirada da água sem fazer nenhum barulhinho. Agora vou passar algumas dicas de bing pra vocês. Tem a bing de chafor maior pra ter mais campo de visão. Basta você colocar esse comando no console e sempre que você apertar M, ele vai aumentar e quando você apertar N, ele vai diminuir. E você escolhe ele de sua preferência. Você pode colocar O, P ou no mouse. Você que escolhe. Caso você queira deixar sua arma mais distante, que é o que eu faço, basta você colocar esse comando no console e colocar o número 2 na frente. Assim, deixe a arma mais distante. Se quiser voltar ao normal, é só colocar o 1 na frente do comando. A bing pra trocar de mão é a mesma coisa anterior. Coloque esse comando no console e digite o 1 na frente. Caso eu queira voltar, digite o 2. Use bing de craftar bandagem. Basta você colocar esse comando no console, escolher a letra ou número que deseja usar. Eu, por exemplo, uso o mouse 4 do mouse. É muito bom. E pronto! Você vai craftar sem precisar abrir o inventário. Assim. Muito fácil. E isso vai te ajudar muito se você tiver um momento de ação dentro do jogo. Aprenda a usar o Combat Log. Se você digitar o Combat Log no console, ele vai mostrar o dano que você deu e o dano que você recebeu dos inimigos. Assim, você pode saber quanta vida você tirou dele ou até mesmo se ele morreu. E U é o dano que você tomou do inimigo e Player é o dano que você deu no inimigo. Ou de HP é a vida que seu inimigo tinha e Neo HP é a vida que seu inimigo ficou após o tiro. E Distance é claro que é distância, né? Então, se você matou o cara a 50 metros, vai mostrar ali 50 metros. Se parecer Quilid, é porque o inimigo morreu. No começo vai ser meio difícil de você bater o olho e saber a vida do inimigo, mas com o tempo você pega as manhas. É só você ler a tabela ali em cima, né? Vai estar lá Neo HP, Ou de HP, Player e U. É só você saber, velho. E U é o dano que você tomou do inimigo. E Player é o dano que você deu no inimigo. Certo? Ok. Então, você ficar apertando F1 sempre que você dá dano em alguém, você vai pegar as manhas rapidinho. Lembrando que você só consegue ver o dano 10 segundos após o disparo. Então, o Combat Log demora 10 segundos pra fazer o cálculo. Caso você queira usar Bind, que é o que eu indico, é o que eu uso, né? Sempre que você apertar F1, vai abrir direto no Combat Log usando esse comando. Bem simples. Fazer bala de pistola comprando smoke no posto avançado. Sim, é isso mesmo. Caso você tenha achado ou comprado alguma arma, você precisa de exatos 50 scraps pra fazer 100 balas. E caso você tenha metal fragmento sobrando no inventário, você consegue fazer um pack de bala com 50 scraps. E assim, sair pelo mapa matando todo mundo. A Smoke, ela é 90% mais eficiente do que a F1. Que é o que o pessoal costuma comprar, né? O pessoal compra a granada, a F1, e transforma em pólvora pra fazer bala. Mas a Smoke é 90% mais eficiente do que a F1. Então, compre Smoke que dá 90% mais loot. E, pessoal, essas foram as 20 dicas. Me deem ideias de dicas aí no chat que eu vou fazer e trazer pra vocês. Ok, ok? E, mano, me segue lá no Instagram que vai vir novidade por aí, beleza? Arroba JuniJ